Agora bora Ô Tampuca, volta e busca Ô, não vão levar a bike, vem tirar umas fotos lá Doutor Ju, o que você acha? Quando você chega numa loja, você recebe o que? Um cafezinho, né? Com certeza Ah, né? Nem água aqui Que tipo, né? Ô, cadê os pão de queijo que ele falou que ia assar lá? Ô, Samuel Mas seu diferencial mesmo, não tem nada Ô, Samuel Cadê os pão de queijo? Ele falou, é, prometeu Prometeu Agora que eu acabei de lembrar aqui Prometeu pão de queijo Só tem uma coisa que eu vou falar Quando o pessoal que faz o monte de pedal lá Tem carro de apoio, tem balancinha Aí eu falei, opa, vou dar um diário E põe na lista, né? Aí pensando nisso, né? E quem que é o lindo de frente, né? O dono da loja, né? É o dono da loja É o dono da loja, ué Não é não da loja Ô, Juquinha Café na conserta bike Se for problema, vai fazer um projeto de lei Não vou mais usar camiseta com certo da bike, nem café aqui, hoje E o pão de queijo? Eu só fui por causa do pão de queijo Ô, Harry, o tivesse de bike aqui Você cai pra direito Pô, eu fiz um segmento aqui Eu tô aí primeiro Eu tentei melhorar o tempo Enroscou o macaquinho num barranco desse daí Então eu falei, ah Não vou falar não Acho que vou ficar com esse tempo mesmo Só por bom eu voltei embora numa marcha só Subi toda a subida Ai, cabelo Cortei a corrente Coloquei uma marcha lá Tá ficando pra trás Falou Ó a mulher ligando Opa É louco, meu O cara quase ronca uma árvore Já tô escutando o barulho da cachoeira Pô, ontem o Samuel ficou o dia inteiro postando comer naquela loja dele Aham Ele comeu ontem, pô, eu não dá pra vocês hoje Ele comeu tudo que tinha ontem Você chega lá na loja, ele tá comendo e sentado E as bicicletas tudo encostadas lá Ô, ontem ele postou, ele comeu tudo ontem Os negócios que eram pra nós aqui Não, o carro tá de sacanagem Ó, acho que foi aqui que eu enrosquei o macaquinho, ó Foi bem nesse corredor aqui Opa Opa Você levou a torta de sorvete Uma cliente Ai, ai, ai Isso aqui tá sendo registrado, hein E eu não vou cortar esse vídeo Primeira vez que eu tô descendo aqui de apel Eu só desço de bike Não, mas dá pra descer aqui Fazendo propaganda com certa bike Não ganhou nem um café, nada Não Ó Não, e eu vim e ele falou Amanhã vai ter um pãozinho Aqui é o cachorro, atleta Filma o cachorro Vem junto aí, ó É, bicho, velho Bora, bora Não Nós vamos ter que achar outro Outro patrocinador Não, já outro patrocinador Ele tá bem Esse conserta bike Aqui era rosto que já tinha Esse conserta bike só fez barulho Isso aqui é ver lá embaixo Nas pedreiras E tirar Cuidado de carroça Igual a gente só colocou No patrinho lá Aquele O próprio desafio lá Não vai dar noiva, né Mas tudo tem como, cara Porque daí Esse desafio Se o tipo Não vai voltar Para o outro Tem que ver